Clube em Balocinho Clube em Balocinho Clube em Balocinho Pegada sensual, panclobiba, luz, gatinha dança legal Panclobiba, luz, macharada, viver Panclobiba, luz, quebra aí que eu quero ver 4252-244, venha Alô, Boni, siga assim Panclobiba, luz, pegada sensual Panclobiba, luz, gatinha dança legal Panclobiba, luz, macharada, viver Panclobiba, luz, quebra aí que eu quero ver Panclobiba, luz, gatinha dança legal Panclobiba, luz, gatinha dança legal Chegou na cintura dela Leveu, vai lá pro salão Lançando o agarradinho Com o lado rosto com o rosto Pra deixar larga o pinha Dá doido, meijou no pescoço Na hora da paradinha Fica doido, cidadinho Estregando meu joelho Dando o sapo na pundim Na hora da paradinha Fica doido, cidadinho Estregando meu joelho Dando o sapo na pavó Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha Tá me deixando louco A danada dessa menina Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha Tá me deixando louco A danada dessa menina Bora, sim, bora Vem, balancinha Aú, brilho 9, 2, 50, 2, 2, 4, 4 Vem, grau Com o lado de mim Jotinha chega pra cá Vai começar o lavadão Chegou na cintura dela Leveu, vai lá pro salão Lançando o agarradinho Com o lado rosto com o rosto Pra deixar larga o pinha Dá doido, meijou no pescoço Na hora da paradinha Fica doido, cidadinho Estregando meu joelho Dando o sapo na pundim Na hora da paradinha Fica doido, cidadinho Esfregando meu joelho Dando o tapo na pundim Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha Tá me deixando louco A danada dessa menina Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha Tá me deixando louco A danada dessa menina Alô, porinho Siga assim, vai Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha Tá ficando molhadinha